Então, distribui o creme no pé, ao mesmo tempo que você distribui, você já vai dando alguma massagem. Esse momento aqui tem duplas, tem muitas funções, né? É distribuir o creme, hidratar o pé e já causar um relaxamento por conta desses movimentos. Que eu não estou apertando nada, só estou distribuindo e fazendo aquecimento. Já posso aproveitar aqui e fazer movimentos de rotação anti-horário. E horário, anti-horário e horário. Os dedos, anti-horário, horário. Anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário. Beleza? Isso. Pronto. Então, vamos agora movimentar para lá. Todos esses movimentos tem na apostila, movimento de aquecimento. Para lá, para lá, cuidado para não machucar tornozelo e tal. Ou um movimento assim também, interessante. Sabe? Tudo devagar, está no aquecimento. Beleza?